Alô, fala tu! Qual é, mano? Pô, suave, velho. Bora assistir mais tarde um pouco de Hannah Montana lá. Vê uns clipes do BTS, tá ligado, parça? É, na sua vida, a gente faz uma brotheragem também, tá ligado. Ih, cara, peraí. Oi! Temos mais um visitante aqui. Ó, pra você que não sabe, aqui só passa heterotope. Então eu vou fazer aqui uma avaliação com você pra checar se você realmente é heterotope. E se você pode continuar assistindo esse vídeo, porque aqui só entra heterotope, né, mano? Enfim, cadê seu Juliette? Amostra. Mostra aí a playlist de funk do Spotify. Que isso, eu tô vendo um BTS ali no meio, na United. Tô vendo um Paraná. Acesso. Obrigado. Eu só estava abraçando o meu ar. Do nada, mano, muito aleatório, tá ligado? Parei. Oi, eu sou o Murimura e hoje eu tô até caracterizado, né, podemos dizer assim. Porque eu vim aqui com um pijama, com um short grande aqui, de taquetel. Com essa camiseta que eu uso já faz três dias seguidos sem trocar, né? Eu não tenho uma de time, senão eu colocava aqui pra vocês. E também eu deixei até a minha barba crescer, ó, se liga. Ó lá, lá, lá. Sai, parça. Não toca na não, não, que é aplique, inferno. Agora deixa eu colocar esse óculos aqui, porque eu sou míope, tá ligado? Que eu não tô enxergando nada. Eu fiquei sabendo aí que os heterotope, eles estão invadindo o nosso aplicativinho de pessoas indie da família não tradicional brasileira. E eu vim aqui, mano, nossa, eu vim aqui tirar satisfação, mano. Eu vim aqui, ó, cuidado comigo, porque eu sou muito forte, olha. Mas esse vídeo aqui é sem hate, pelo amor de Deus, gente. É só, vamos dar umas risadas, porque a galera que cria TikTok é pra zoar. Ah, então vamos zoar aqui, todo mundo dá uns ha-ha, tá ligado? Porque nesses tempos, ultimamente, eu tô muito mal, então, tipo, tô tristão. Mas agora vamos dar umas risadas pra ver se, né, melhora um pouco a vida. Que... Ai, meu. Ai, meu, já começou assim, não, não. O Anderson não entra no quarto agora, sua prima tá gravando. Câmera lenta. O Anderson sai daí. Nossa, é assim mesmo que se apaixona. Amor é a primeira vista, você acredita? Acontece desse jeito. É o quinto vídeo que eu tô falando isso, mas é sério, acho que eu nunca vou entender. Acho que eu nunca vou ser um heterotope, porque eu não me sinto atraído por isso aqui, ó. Mas por pessoas fazendo isso aqui, ó. Parece que quando você come num restaurante muito caro e você quer aproveitar cada grama daquela comida que você comeu, tá ligado? Ai, 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 ai. Gente. Meu Deus, o user dele é TikTok, velho, que é tipo tiquilingua, ô tá. Mano, eles estão invadindo o TikTok ultimamente, gente. Quando eu cheguei, não era assim, velho. Nossa, mas esse filtro aqui tá ótimo, né? Parece que ele gravou com uma batalha. Amor, prepara que hoje eu tô centímetro. Eu sou assim, pra que eu não sei. Não tô boa hoje, Iron. Sai daqui. Tá falando sério? Sim. Mano, o que esse moleque tá fazendo? Tem cara de 10 anos, ele tá falando pra jogar Free Fire, é isso? O que é isso, gente? Pra assistir um clipe do Nightmare Junto, é isso. O que você tá fazendo com o aspirador mini... Mano, pelo amor de Deus. Como que ele pensou que isso seria uma boa ideia? Se ele fizer isso, acho que ele vai ficar sem o Pirulelson. Nada. Não tô fazendo nada. Não acredito nisso. Mano, o que eu tava... Próximo vídeo é do Marin Jr., velho. Você sabia, gente, que o Mário... Polêmica. O Mário simplesmente me deu um follow no Instagram. Eu choro no box do banheiro no banho até hoje, viu, Mário? Se você estiver assistindo isso. Eu não quero mais papo com você. Vou até te zoar aqui agora, hein? Porque eu tô bravo. E é assim que eu lido com os problemas que eu tenho com as pessoas. Meninas, se vocês... Já não gostei. Achei seu tom de voz, assim... Chato. Tendo mensagens desse tipo... Meu Deus, você é a coisa mais fofa do mundo. Só porque a Mirna usa emoji, quer dizer que ela é fofa, é? Onde eu moro, isso se chama insuportável. Não, brincadeira. Hoje eu também uso emoji. É que, tipo assim, eu comecei... Eu começava achando brega, né? Eu começava a usar, tipo, zoeira. Hoje em dia eu realmente uso emoji. Porque eu faço isso também. O que significa que nós dois somos fofos. São bregas. O que significa que nós dois temos que nos conhecer. É assim que começa. Um relacionamento mesmo. Eu, inclusive, fiz assim e fiquei... Bebi até os 18 anos de idade. Gostaram? O que ele tá bebendo? Onde será que tá? Amor, você viu o... Leite que eu tirei do... Pro bebê. Mano. Que? Eu tô tudo um pouco traumatizado. Mas será que não tem um gosto diferente? Né? Pov, você é a melhor amiga da minha irmã. E está em um relacionamento secreto. E foi convidada para a janta. Os povos estão ficando muito específicos ultimamente. Daqui a pouco vai ser, tipo... Você é um rinoceronte que tem uma hérnia de disco. E tá presa no mato com o Mário Júnior. Falando do que conheceu o Neymar por 48 horas seguidas. Porque ele só fala disso. Brincadeira. Irmão, me passa o refrigerante. Putz, meu garoto caiu no chão. Entrou debaixo da mesa. Valeu. Tá tudo bem, Gabriel? Não, mas ela fez o quê, gente? Ela amarrou o cadarço do seu Vans. Isso que eu tenho pra falar desse vídeo aqui. Vitor. Não tenho coragem de dizer que eu traí você. Falou comigo? Não. Que bagulha idiota, velho. Eu adorei. Mas quem que usa o fone daquele jeito, né, gente? Pelo amor de Deus. Tem que ser muito top mesmo pra usar daquele jeito. Gente, vocês lembram desse? Esse aqui, ele bombou no TikTok faz uns tempos atrás aí, ó. Sabe qual a diferença de você, mulher, da vida real, pra uma mulher de filme? Que quando ela vai pra cama, ela sai normal. Ela quem? A mulher do filme? Ela sai normal? Se você fosse pra minha cama, você iria sair toda descabelada. Eu falo pra vocês. Não tem nada maior nesse mundo que a autoestima do homem. É ter um top, velho. What the fuck, velho? Gente, quando descabelada é um sinal de que a coisa foi legal, tá ligado? Ai, não sabia que eu vou... Você tava aqui em casa. Sai, prometi pra sua irmã não falar contigo. E você quer cumprir essa promessa? Gente, eu não tô entendendo. Eu tô um pouco confuso aqui. Porque ao mesmo tempo que ele tem aqui o piercenzinho top, ele também tá usando o... O brinquinho do Jung e Kuki do BTS, tá ligado? Tô aqui, ó. Por que que você tá nesse vídeo? Só não chega perto. A carne é fraca. Meu Deus do céu. Mas quem... Irmã pequena que fala a carne é fraca. Pelo amor de Deus. Eu não sabia nem o que era carne com 12 anos de idade. Pelo amor de Deus. Então... Me responde. Você quer... Não, eu quero você. Quem que vai pagar minha terapia? Meu Deus. Amor, o que foi? Chutou as... Os ovos. Por que você fez isso? Para de graça, nem doeu. Poxa, mas que gratuita, velho. Do nada. Mas que... Sua namorada faz isso com você? Termina com ela. Agora você vai ver. O que que ele vai fazer? Leque. O pior de tudo é que foi na batida ainda da... Mano, esses vídeos são muito problemáticos. What the fuck, velho. Eu não sei você, mas eu achei engraçado esses vídeos. Eu acho muito engraçado. Tipo assim, mano... O que que é isso, meu pai? E sua mãe... Ela não vai descer agora. Abaixando. Eu vou só falar... Eu vou só... Eu vou só falar... 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 Eu vou falar do joguinho, do frifarinho. Ei! Levantando. Gente, ele tava falando da meia. Que... Quando você abaixa... É um sinal que... Você quer abraçar a pessoa. Pelo amor de Deus, hein, gente. Ei, vocês são muito... Louca, mano. Mima, o que que o Antônio tá fazendo aqui? Eu conheço o Antônio. Óbvio. Ela esqueceu a chamada ligada. Meu Deus, Antônio. Você não tá. Pelo amor de... Vamos dar... Vou fazer o review aqui pra ver se você é heterotópico ou não. Porque visualmente você não é. Amiga, eu tô conversando muito com o menino. Vai se iludir. Mas ele é diferente. Ele é muito lindo e divertido. Meu Deus, tá ligado? Você ouviu... Ah, esse foi o mais fofo que teve. Antônio, foi fofinho. Gostei desse. Tá vendo, heterotops? Aprendam. Dá pra ser fofinho também. Ele se fingiu até de humor. Gostei. Nota doido. É isso. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Heterotops. TikTok é um aplicativo pra todos, tá? Então vocês podem ficar aí também fazendo esses vídeos aí. Que já era contudo pra nós rir também aqui no YouTube, tá bom? Oi, vim, oi, vim. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o seu like aqui embaixo se você gostou desse vídeo. E se você quiser que eu faça alguma outra coisa do Teco Teco, você deixa aqui de sugestão nos comentários. Porque parece que não, mas eu realmente leio os comentários, gente. O que você acha que eu fico fazendo quando eu tô cagando? Eu fico lendo os comentários. Me segue nas redes sociais e faltam só 7 milhões e meio. 7 milhões e meio. 7 e meio milhões pra gente chegar nos 10 milhões. Então se inscreve aí no canal. Um beijo. Beba água. Doze mais. Coro. E é isso. Um beijo. E... Nha.